Olá, estamos aqui com o Samsung Galaxy A30s e vamos ver como você faz para aumentar o tamanho do teclado aqui do seu smartphone. Com este ajuste, você poderá estender o teclado mais para cima ou mais para baixo, deixando assim maior ou menor conforme a sua escolha. Para fazer esta alteração, vamos precisar então abrir o teclado. Como exemplo, eu vou abrir aqui o aplicativo de mensagens, vou abrir aqui em Dejir uma mensagem. Pronto, aqui com o teclado aberto, vamos clicar nesta engrenagem aqui, esse simbolinho de configurações. Depois, eu vou deslizar aqui para baixo e na opção Formato, Estilo e Formato, vamos clicar sobre ele. Em seguida, vamos clicar aqui em Tamanho e Transparência. Agora aqui, ele fez um quadradinho aqui, tá? Se você arrastar esse quadradinho azul para cima, o teclado vai ficar maior. Se você trouxer esse quadradinho aqui para baixo, o teclado fica menor, ok? Então você pode ajustar, no caso, como você desejar, ok? E depois você clica em Concluído. Pronto, quando você voltar, o tamanho do teclado vai estar configurado para o tamanho que você programou, ok? É desta forma que você aumenta ou diminui o tamanho do teclado aqui no Samsung Galaxy A30s. Pronto, vamos lá.